Como complemento a essa matéria da revista Teclas e Afins, sobre o meu disco, esse disco maravilhoso aqui, dos meus braços, esse disco foi todo gravado aqui no meu estúdio, com mais de 30 músicos, foi o disco que eu fiz inspirado pelo Nascimento da Minha Filha, a matéria que está lá na Teclas e Afins, então nós combinamos de fazer um rápido tour aqui pelo meu estúdio para que os leitores conheçam um pouquinho do ambiente onde foi gravado esse CD maravilhoso aqui. Esse estúdio é um estúdio que é um lugar de trabalho, que eu tenho aqui desde os anos 80, eu comecei com um gravador cassete de quatro canais, Teatro Tascam, e chegamos a isso tudo. Então ele tem todos os problemas e as qualidades de ter sido um estúdio que é muito mais uma trajetória do que aquele estúdio que o cara montou, construiu, fez, e chegou o meu estúdio. Então isso aqui é meio a minha vida musical, também está tudo aqui, e vou falar o mínimo possível e mostrar o máximo de som que eu puder para vocês. Essas salas, são duas salas, essa sala aqui é a sala onde está o Rei dos Instrumentos, o piano acúdio, e os teclados eletromecânicos. E lá dentro tem os sintetizadores e samples. Então a gente vai começar aqui com os pianos então para vocês. e a sala aqui é um estúdio. Amém. O Tom Pulitzer, aquele do supertramp que todo mundo conhece, mas tem outras coisas que são legais também a gente fazer nele, mas só isso aqui, tem um phaser sensacional. Aqui o cantinho dos anos 70, esse aqui é o preferido de todos, isso aqui é uma máquina para fazer flaca. Música Que o cara pode ficar o dia inteiro fazendo isso Só tem que desligar aqui que eu não vou ficar dando esses indignos chat aqui que faz parte do som, né? O outro, que é preferido de 10 entre 10. Aqui em cima do Holds, tem duas coisas que não são da mesma época, mas que eu uso bastante. Esse primeiro aqui é o Chaos Pad, que é um processador, vocês devem conhecer. Aqui dá pra brincar bastante, né? E aqui, temos aqui um, isso aqui é um controle em inglês, chamado Seaboard. E a graça dele, ele é meio difícil de tocar, porque não é exatamente um teclado de piano, né? Isso aqui é mole, né? Mas ele tem uma possibilidade de expressão muito legal, que é você não estar limitado a apenas tocar e tirar a mão. E aí, ele liga no computador, né? Tem uma série de sons bacanas, cada um deles você pode... Os percussivos são legais também. Quando você der essa oitava, principalmente. Bem performático. Bom, então vamos lá pra dentro, agora vamos ver lá os sintetizadores e os samples. Aqui é o quarto dos teclados, né? Os samples e os sintetizadores. E, bom, aqui tem, sei lá, 40 anos de teclado. Vou começar com o preferimento de multi-tecladista, talvez o meu, né? Também. É o mini-move, né? Que é um instrumento de solo e tem um som... E também o som de grave, né? De baixo também. Também é... que incrível. Bom, em cima dele, o colifônio dele, né? O Memory Mood, que é um instrumento fantástico também. Na época, não sei, dos anos 80, né? Era anunciado como se fossem seis mini-move, né? Mas é bem diferente, né? Porque a graça dele é que... É o mesmo filtro do Mood, só que você faz acordes de cinco notas, né? Então, é um poder... É incapaz de sonhar delicado, né? É muito... é muito incrível o som desse do... Isso aqui parece quase som de FM, né? É... O probleminha dele é o negócio da afinação. Tem um botãozinho aqui que é sempre requisitado. Nunca... nunca é pouco afinar e reafinar. Em cima do Memory Mood, o Oberheim O-B-X-A, que é um clássico, um instrumento que foi usado por milhares de músicos, milhares de gravações dos anos 80, e depois também pelo Prince, pelo Miles Davis, por... enfim, tantos e tantos músicos. Vamos fazer mais gosto dele. E surtando aqui, que é um som de lixo. É... É... Aqui em cima é o Oberheim Expander, que também é um teclado maravilhoso, que tem um som... É claro, né? Aquele som que todo mundo associa ao Oberheim, né? Que foi aquele som do Jump, né? Não vou tocar aqui porque tem um problema autoral, né? Mas o leitor conhece esse timbre. É... É... Bom, em cima do... 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 Relativamente recente da Norte É um som, eu gosto muito É um som digital, mas é um som Mas é um som que É um som que é tocar junto Uma outra onda, mas é um teclado muito gostoso de tocar Sentidos muito característicos Bom, passou pra cá pra não ficar a tarde inteira nesse negócio Então, aqui o cantinho mais moderno do negócio O Profit Tuel O Profit 08, que também é um instrumento mais moderno Outro tipo de timbre, mais digital Mas também tem a sua utilização O mais importante é que cada um deles tem sua característica Tem seu momento O Murg Sub-37 também é muito usado No disco tem várias faixas que eu uso Esses sons daqui São muito legais É um instrumento que tem 40 anos de diferença Entre esse Entre o Mini Murg Original e ele Mas ele mantém, de alguma maneira Ele mantém A característica sonora do Murg É uma característica muito forte Bom, ainda pra destacar Sem querer tomar o dia inteiro de vocês O Corg Lair de Teixe Que é um instrumento incrível Também teve seu dia de glória Nos anos 90 Vou reconhecer esse timbre aqui 500 milhões de vinhetas de televisão Usaram isso aqui Tem muita gente que ficou muito feliz com isso Bom, e pra finalizar Eu vou fechar a tampa aqui Com aquele que talvez seja o pai de todos Aquele que começou tudo Que é esse instrumento aqui Formidável Vou passar pra cá Pra finalizar Eu vou mostrar um pouquinho aqui Desse instrumento fabuloso Que é o pai de todos É o que começou toda a síntese no mundo O Teremin Instrumento do século XX Lá dos anos XX Do século XX Cunho inventor Era um engenheiro de telecomunicações russo De um Teremin Esse aqui é um modelo da Murg Mais novo Mas que segue o mesmo princípio Vamos lá No O que é isso? Então, esse foi um rápido passeio pelo estúdio Tudo Piano, estúdio onde foi gravado esse meu CD, nos meus braços, que eu teria o maior prazer que vocês ouvissem e espero que tenha sido legal esse passeio sonoro aí por tantos teclados, tantos instrumentos de tantas épocas diferentes. Isso aí, gente. Valeu.